E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um videozinho de Assassin's Creed Valhalla aqui no canal. E galera, é o seguinte, estamos aqui com a armadura do grande Thor, beleza? Dos Vingadores? Não, não é dos Vingadores, é do jogo aqui em Assassin's Creed Valhalla. Mano, eu vou mostrar aqui nesse vídeo como você pega todas as peças da armadura do Thor pra você ter um set muito bacana do Deus do Trovão, beleza? Então não esquece o likezinho maroto e vamos aqui pra dica. Beleza galera, é o seguinte, como eu falei na intro, eu vou mostrar pra vocês como pegar a armadura do Thor, tá legal? E cara, é o seguinte, consiste em 5 partes, tá legal? Toda armadura são 5 partes. E é o seguinte, pra você conseguir pegar a armadura do Thor, você vai ter que enfrentar 3 filhas de Lerion, tá legal? São 3 pontos azuis que ficam no mapa, aqui eu já vou mostrar pra vocês onde fica, tá legal? São 3 bruxas que são muito poderosas, uma delas tem nível de poder 90, outra 160 e outra 340, tá legal? Então elas não estão aqui pra brincadeira não, tá certo galera? Mas é o seguinte, não tem problema galera, eu estou enfrentando elas todas no nível 100, tá legal? Eu estou com nível 100 de poder, tá bem? No momento em que eu estou gravando pra ir derrotar essas filhas de Lerion, tá legal? Elas são bruxas, elas têm algumas habilidades chatas, o que é importante saber, você não deve partir pra porrada contra elas. O que você tem que fazer é esperar elas darem o ataque delas e usar o parry, usar a paragem pra quebrar a defesa delas e atacar. E você tem que ficar fazendo esse joguinho. Esperar elas atacarem, se defender e atacar de volta e ficar fazendo isso. Fazendo isso o tempo todo, vocês não terão problema nenhum em enfrentar nenhuma delas, nem a Cordelia, que é a filha de Lerion de nível 340, tá legal? Agora, uma dica aqui que eu tenho pra dar pra vocês. Eu uso dois machados, tá legal? Eu vou utilizar dois machados, que é pra otimizar o dano, né, nelas. Porque não adianta você usar escudo, nada vai te proteger dos ataques dela, a não ser que você apare eles. Então, você pode aparar com o machado também, tá bem? Mais uma coisa, eu estou utilizando aqui a armadura da Brigantina, uma armadura que eu já mostrei pra vocês. E vai estar aparecendo em cardzinho agora, mostrando como é que pega, caso vocês tenham essa curiosidade, tá legal? Então vamos nessa. Dicas pra derrotar elas. Como eu já falei, dá a paragem pra derrotar, pra quebrar a defesa delas, e aí golpeia. Você vai ter tempo de dar dois, três ataques leves, talvez um pesado, tá legal? E aí depois você recua. Toma bastante cuidado com a sua estamina, não deixa gastar ela por inteiro, porque demora pra recarregar de volta. E aí elas se aproveitam disso. Não dá pra utilizar flecha contra elas, elas se desviam ou se defendem das suas flechas. Elas são muito ágeis quanto a isso, tá legal? E cada uma delas utiliza um elemento. A Goneril utiliza o elemento do veneno, a Rigant utiliza o elemento do fogo, e a Cordélia utiliza o trovão. A Cordélia de longe é a mais chata, mas todas elas são perigosas. Então o que eu recomendo é você manter a distância, ficar desviando dos ataques. Sempre que ela vier com um ataque vermelho, você desviar, e quando ela for dar um ataque que não é vermelho, que não é aquele ataque indefensável, você manda o aparo e quebra ela na porrada, beleza? Ah, quase que eu me esqueço, galera. Cada uma dessas filhas vai te dar, além de uma adaga, que vai ser útil depois, vai te dar também uma das peças do set, do traje, da armadura do Thor, beleza? Então nós vamos derrotar as três, e aí depois pegar a adaga das três, as três adagas serão utilizadas como chave pra pegar uma quarta peça, e aí só vai faltar uma peça pra gente mostrar no final do vídeo, beleza? Então, manos, vamos lá, vou mostrar no mapa pra vocês onde fica cada uma dessas filhas de Lerion e como foi a gameplay contra elas, beleza? Então, partiu! Cheiro de turfa queimada Profanado, com uma fúria que pipoca às vezes De que batalha rastejou? O culpado veio buscar espólios Nossa dignidade não foi suficiente? Você volta para zombar da nossa família Desmerecer o sacrifício do meu pai Vidente doida Não tenho rixa com você Qual rei traidor enviou você? Foi o Edmund? Burgrat? Ela? Não sigo ordens de nenhum rei Nem vou me curvar a você Você ousa se intrometer? Vai ser esfolado como solto E aí Vbstoffa Golfe de sorte Você foi bem, guerreiro Durou bastante Mas agora não vou me segurar Se tiver que tomar seus olhos O farei Que cerca faz alguém se multiplicar Eu sou uma E muitos E a morte E a morte Não, 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 não. O que é isso? 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 Esquecido pelas valquírias. Outra alma torturada. Você veio aqui prestar homenagem ao grande e solene rei Lilian? Não conheço esse homem. Ele foi traído e assassinado por aqueles que lhe negaram amizade. Como você o nega agora? Espera aí, eu não sou seu inimigo. A escuridão reinará e você vai se dissipar dentro dela. Você é levado por uma deusa demoníaca. Você vai para minha filha de hostes. Não pode derrubar. Como pode haver tantos? Não pode. Não pode. Oh, my God! Se inscreva, Sada. Sua história se perdeu na fúria que vomitou. Não, sou encontrada na fúria. Se inscreva no canal. 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 Lerian. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.